O prefeito paranaense de Santa Mariana aproveitou vindo à Brasília para conhecer a Confederação Nacional de Municípios. Ele foi recebido pela equipe técnica, estava acompanhado do vice-prefeito e de dois secretários de seu município. Para o prefeito, além de buscar mais recursos financeiros, os gestores municipais também precisam buscar a desburocratização das leis para facilitar a gestão. Nós estamos apresentando algumas reivindicações à CNM que não vinculam nada ao aumento de arrecadação, mas sim desburocratização, aumento em que o município tenha uma liberdade maior para trabalhar, para poder ter uma agilidade maior. Apresentamos sugestões de alteração da 4.320 barra 67, que é de 1967, que corresponde ao remanejamento de recursos dentro do orçamento, para que os municípios não fiquem engessados e dependendo da Câmara Municipal, isso tem que ser revisto. Então são várias discussões que nós tivemos hoje para muitas coisas que é desburocratizar e melhorar o andamento das prefeituras. Uma das coisas que nós sugerimos é a lei, a alteração na 8666, que não seria nenhuma alteração, seria um reajuste dos valores. Não é possível que desde 1998 nós estamos com 8 mil de dispensa para compra de materiais e 15 mil reais para obras. Esses valores teriam que ser reajustados para dar uma dinâmica maior. Ele confirmou participação na Marcha Brasília em Defesa dos Municípios e convidou os demais gestores a estarem juntos neste movimento. E é importante participar da marcha para mostrar isso que os prefeitos precisam, as prefeituras, as leis que regem todos os municípios, precisam ser alteradas para que a gente tenha agilidade e tenha uma mobilização para que isso aconteça. E aí